Olha, foi emocionante, começando pelo filme, que é um compacto das grandes vitórias, das grandes celebrações que tivemos, e depois o museu, que é algo extraordinário, museu moderníssimo, interativo, fácil para as crianças, para todo mundo, e a emoção de ver as taças conquistadas nas copas, os mais de 200 troféus conquistados em todas as competições onde o Brasil sagrou-se vitorioso, então foi muito bonito, muito bacana, e também a importância do que nós conversamos aqui, sobre o legado da Copa, da última Copa do Mundo, do Brasil, e as escolinhas que a CBF pretende implantar no Brasil inteiro, tendo o Goiás como estado pioneiro. E como o futebol é a paixão do brasileiro, eu estou certo de que o planejamento que está sendo feito para o médio prazo vai nos levar a ter mais vitórias, mais emoções do que já tivemos ao longo do tempo. Nada deixou os brasileiros mais felizes, mais emocionados, com tão fortes vibrações quanto o futebol nas cinco copas vencidas. E eu espero que a gente possa ter muitas outras vitórias e muitas outras emoções daqui para frente.